Hoje eu vou falar pra vocês como fazer vídeos sem fazer vídeos. É isso mesmo, vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno. Nesse canal eu dou diversas dicas e tutoriais pra você fazer vídeos de conteúdo com mais qualidade. Pode ser com equipamentos profissionais ou até mesmo com o seu celular. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal pra não perder nada e vamos pro conteúdo. Hoje eu vou falar como você pode criar vídeos de conteúdo sem precisar gravar vídeos. Eu tô falando de banco de imagens, tá? Você utilizar imagens disponíveis na internet em diversas plataformas pra criar os seus conteúdos. De repente você não tem o equipamento que você deseja pra poder gravar os seus vídeos ou até mesmo você não quer aparecer nos seus vídeos. É uma forma bem bacana de estar no meio digital, criando o seu conteúdo, seja pra YouTube, seja pra Instagram, sem precisar aparecer ou sem precisar ter o equipamento necessário pra gravar os seus vídeos. Utilizando banco de imagens com diversas imagens disponíveis, é uma forma de criar um conteúdo bem bacana. E hoje eu vou mostrar pra vocês quatro plataformas disponíveis aí na internet, totalmente de graça pra você baixar suas imagens, seus vídeos, fotos, tá? Tem bastante coisa legal. Vamos lá? A primeira delas é o Pixabay. Um site bem completo, tem diversas fotos, tudo em alta qualidade e você pode utilizar, baixar totalmente de graça. O Pixabay é esse daqui, uma plataforma gigante, tá? Ela é muito boa, tá? Muito completa. Olha o nível de qualidade das imagens que tem aqui. Então, né? Você vai fazer um vídeo sobre carro. Tem aqui, tem carro. Ó, download grátis. Tem... E um vai puxando o outro, ó. Qualquer tipo de imagem tem disponível aqui. A segunda é o Unsplash. É tipo como se fosse um Instagram, só que só de imagens, tudo em alta qualidade. E você pode baixar quantas vezes quiser, de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Tem muito conteúdo ali. Dá uma garimpada ali que você acha muita coisa legal. E totalmente de graça. É outra plataforma, também totalmente de graça, tá? Tem qualquer tipo de imagem, ó. Tudo de graça, em alta resolução, tá? É mais... Essa plataforma é mais pra fotos mesmo, tá? Foto, ó. Tem pessoas que viajam e tiram foto. Os locais, ó. Foto bem bacana. Bem Instagramável, como se diz na internet, né? Fotos bem legais. A terceira é o HowPixel. Bem bacana também. Muito completo. Todas essas plataformas têm imagens de alta qualidade. Você coloca ali o tema, né? Procura o assunto que você quer. E vai achar muita coisa legal ali pra usar nos seus vídeos. O HowPixel, muito bom também. Todo tipo de imagem, tá? Tem vetores também pra você utilizar, ó, tá? Isso aqui já tá em PNG, tá? Fundo transparente. Bastante coisa. E você pode baixar num tema específico várias fotos e transformar num vídeo, né? Criando o seu conteúdo, né? Um vídeo de viagem, por exemplo. Ó, do Japão. Aí você vem aqui, baixa várias fotos e cria um vídeo do Japão. Bem legal, com qualidade máxima, tá? As fotos são todas de alta qualidade. E o seu vídeo vai ficar muito legal. Um porém desse site aqui é que na versão gratuita, tá? Você pode pagar um plano mensal pra utilizar ilimitado. Mas a versão gratuita é apenas 10 fotos por dia. Mas já é bastante coisa, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse site aqui. E por fim, não menos importante, Google, tá? Google Imagens. Ali também, qualquer coisa que você quiser encontrar tá no Google, né? Todo mundo já sabe disso. É um excelente local pra você pegar suas imagens, né? Pra criar qualquer tipo de vídeo. Google Imagens tem, né? Tudo que você quiser encontrar tá aqui no Google. Mas uma dica aqui, pra você conseguir imagens boas, tá? Pra utilizar nos seus vídeos e ter mais qualidade. É também baixar elas em alta qualidade, tá? Pra fazer isso aqui no Google Imagens, você vai vir aqui, ó. Em ferramentas, tá? Vai clicar no tamanho. Vai colocar grande. Pra vir só fotos grandes. E foto grande, normalmente, é em alta qualidade. Tá ok? E é isso aí. Espero que tenha gostado. Espero que te ajude, tá? Você que não tem equipamento ainda. Ou você que tem vergonha de aparecer nos vídeos. É uma maneira bem bacana de você poder criar conteúdo pra internet, né? Instagram, pro YouTube. Tem um canal no YouTube utilizando imagens desses bancos de imagem dessas plataformas. E essas são totalmente de graça, tá? Ficou com alguma dúvida? Já sabe. Deixe aí nos comentários. Deixe o like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.